O Fernando Cano está no seu recado, nesse momento vai ser marcado um dia histórico, um dia importante para o Fernando Cano que aqui está. Não podemos fazer diferente, com a companheira Suzana aqui presente, e os companheiros que me dá. Suzana, vamos começar a pegar a cafeada, bora, bora, vamos andando, seguida de novo, e mais, sempre em marcha, contra uma reforma, é o fim da aposentadoria. Vamos fazer, com essa caralha, com o Fernando Cano alto, esse deputado seu rito, que será a nossa presidência. A Baixa Rede Globo, na Ponto, na UECU, a Baixa Rede Globo, diga companheiros. A Baixa Rede Globo, na Ponto, na Ponto, na Ponto, na Ponto. Aos que vão ser, nulos, quando a gente reconstituir a democracia do Brasil, vamos passar aqui na frente do carro do soco, ele já deve estar logo atrás da nossa faixa, da nossa... Esse governo, não é governo, isso é um governo golpista. Não foi eleito para fazer um movimento de reforma. É direito, não é governo, não é governo, é governo, não é governo, para reconhecer a presidência. Resistir, é a galera, sabe, resistir, é a palavra de ordem. não podemos acreditar esse retrocesso que está acontecendo nos países a gente está vivendo uma verdadeira ditadura onde os direitos são retirados por esse concurso por esses parlamentares que não tem compromisso com o trabalhador não tem compromisso com a sociedade são parlamentares que não representam o povo não representam os trabalhadores nós temos lá atrás lá nós temos uma forma para os grupos que a agressão a agressão de palavras da igreja do mundo que votaram a favor da textilização votaram a favor da textilização votaram a favor da igreja e votaram a favor da igreja e votaram a favor da igreja como é que vai ser o mercado de tudo e todos a igreja não representam os trabalhadores votaram a favor da igreja 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 E agora?